Muito bom dia, vocês estão com saudade de mim, né? Saulo, você tá sumindo? Só tá sua cabeça aí, cadê o resto do corpo? É porque foi o que deu pra fazer aqui agora enquanto dirigia. Pera aí que eu vejo se arrumo mais a câmera aí. Como é que tá você? Tudo na paz? Pois é, deixa eu botar a câmera um pouquinho mais pra baixo pra você me ver mais, ó. Não precisa, não é importante, não é você me ver, não. Até porque você não vai ver coisa muito linda, não, sua vida, não. Um pouquinho melhor. Galera, tudo bom? Bom, andamos parados, descansos. Na verdade, eu estou ainda em processo de dando uma pausa. Eu tô falando oi pra vocês aqui, é feriado no Recife. Pra maioria das pessoas, pra mim não. Tá bem vazio as ruas, tá bem tranquilo. Eu vim contar só um relatozinho. Eu tive um relato essa noite, vou continuar os faxos, os faxos vão ser feitos assim, tá? Só tô dando um tempinho, eventualmente eu venho, falo com vocês um pouquinho, bato um papo com a galera, cuidando da sintonia vocês. Da lucidez, da observação constante de seu próprio dia a dia, dos acontecimentos ao redor, da preocupação com a sua lucidez aqui e agora, com as suas energias. E consequentemente, isso vai, como a gente falou durante todo o projeto dos BPS, que foram os livros, vai estar contigo em outro local também, por repercussão natural do que você busca aqui, proporcional, né? Enfim, eu tava, eu acordei de madrugada, sempre é de madrugada, né? Mas não foi porque eu quis, as cachorras estavam brigando lá uma com a outra, aí eu fui lá, deu uma bronca nela assim. Pare com isso! Elas pararam na mesma hora, e fui ao banheiro e tal, acabei ficando um pouquinho acordado, e após aí eu saí do corpo, não saí direto, né? Porque até eu não fiz muita prática naquele momento, eu fui acordar lá fora, e tinha, assim, tava em cima de um prédio, bem alto, foi o que eu me lembro, eu sei que eu já tinha feito mais coisa até chegar ali, mas eu não consegui trazer as rememorações, e tinham dois meninos, assim, comigo, duas crianças pequenas, assim, dois, três anos, e eu perguntei por que eles estavam em forma pequena, eles falaram, não, porque a gente vai encarnar logo, na verdade, a mãe dele tá já no hospital, aí eu falei, qual é o hospital? Aí ele falou pra mim o hospital, eu não lembro, eu não sei o nome, Júlio, não sei de quê. Aí eu, tá, vamos voar um pouco, eu fico voando com eles, eles super felizes, eu voava com muita facilidade, o que mostra que ou eu tava tendo uma ajuda, ou eu tava na dimensão melhorzinha, por cima de uma cidade, a cidade não tava muito bagunçada, então, e fui conversando com eles, até que ele falou, ó, eu vou ter que ir, tão me chamando, porque minha mãe tá lá, eu tenho que ficar perto, ele tava pra encarnar. Aí eu, tá certo, eu vou ver lá onde você tá, aí eu, quando ele foi, eu imediatamente com um menino que tava comigo, outro, né, aí eu apareci na frente do hospital, assim, a gente entrou, eu fui à recepção, e perguntei, onde é que tá o Júlio, o Júlio que, aí eu falei, ah, o Júlio tá, minha mulher sabia do que você falava, né, ele já tá lá na sala, já, a mãe dele vai ter filho agora a pouco aí, foi bem interessante, porque eu nunca tinha tido, visto, nunca tinha visto, assim, já tinha, especificamente, um processo que ia criar, e ele com um pequenininho, tipo, ele falava, era inteligente, e pequenininho, e a preocupação dele é ficar perto da mãe, foi muito legal, e, e eu não pude entrar no hospital, assim, não pude, tinha uma regra lá, eu percebi, eu não podia, porque eu não sei o que ia ser feito, sei que, é, assim, aquele hospital tava em outra dimensão, mas ele era conectado com o hospital que estava na dimensão material, era muito interessante, era como se tivesse uma conexão ali, e o procedimento era feito em conjunto, né, é um processo ali do nascimento, ele já tava, é, já pra nascer, e, e existia um procedimento espiritual que era feito também, não sei o que é, eu achei muito interessante, não pude mais ver, não sei qual foi o hospital, tá, aqui, não sei se foi em Recife, não sei onde era que eu, aí eu só tô dividindo aqui um relatinho, uma, continuo tendo minhas experiênciazinhas ali, uma aqui, outra ali, sempre, é, varia, às vezes é perto do corpo, às vezes sai, às vezes na minha casa, às vezes em algum lugar, às vezes é um amparo, às vezes é um lugar, então, assim, a busca por isso dá sempre uma liberdade, então você fica constantemente com acesso ao mundo espiritual, e a sua visão sempre se alterando, né, você não consegue mergulhar de vez na vida, porque a experiência, assim como se você passe um recesso projetivo muito grande, você começa a sentir um certo vazio, um certo mergulhar, então a projeção astral, ela tem a capacidade de estar constantemente te colocando em contato com a outra dimensão, e rearrumando as suas visões, reorganizando, colocando a forma correta de pensar em, não deixando você preso só aqui, não que aqui não seja importante, não que as coisas não sejam importantes, não que o dinheiro não seja importante, as preocupações, mas, elas não são mais o absurdo que eram, você passa a vê-las como fato normal, mas não se desespera mais por tudo, porque, se você sabe que a continuidade da vida, ela é muito maior do que isso, que existe coisas trabalhando nas dimensões, é que é só uma parte da situação onde você faz tudo pra estar bem, enquanto aqui, ou ajudar as outras pessoas, e ajudar quem tá ao lado, mas você não se desespera, entendeu? A visão é mais calma, você tem uma visão mais calma, mais abrangente, mais segura, baseada em vivência, sabe? Não só, e é isso aí, eu vou bater só um papinho com vocês agora, espero que vocês estejam bem, quem acompanhou os BPS, esse tempo todo, você conhece esses caminhos que eu tô fazendo, apesar que a câmera ficava em outra posição, estaremos de volta, em breve, com os VACs, acho que eu vou dar mais um mês, mais ou menos, de time aí, pra eu organizar, e pra inclusive começar o segundo projeto, pra depois, pra botar no trilho, sem agonia, sem desespero, e fazer a coisa bem feita, tá? Bom dia pra vocês, muita paz, muita luz, olha a sintonia, não deixa de ficar ligado na sua lucidez, nas suas remoções, pra não dar espaço ao espírito ruim entrar, a gente que tá desarmonizada, não deixa pra gente, o mesmo princípio do espírito, é das pessoas, existem pessoas desequilibradas, existem pessoas que, elas têm a capacidade de, abagunçar com a gente, elas têm a capacidade de, não o que elas queiram, mas, elas conseguem acessar a gente, elas são pesadas, então, ao mesmo tempo que você não pode dar importância, às mentalizações dessas pessoas, aquilo que elas colocam pra fora, você também não pode dar importância, aos espíritos, porque eles têm acesso a gente da mesma forma, então, se você se importa com o que os outros falam, pensam de você, você provavelmente também vai sofrer assédio, mais facilmente, de forma, pelo lado espiritual, beleza? Excelente dia pra vocês, FOI, FUI!